Olá! A historinha de hoje se chama A Árvore Confusa. Era uma vez um belo jardim com maçãs, laranjas, peras e lindas rosas. Tudo era alegria nesse jardim, com exceção de uma árvore que estava profundamente triste. A árvore tinha um problema. Ela não sabia quem era, nem o que ela tinha que fazer. A macieira lhe disse que era muito fácil fazer saborosas maçãs. Por que você não tenta? Não escute ela, disse a roseira. É melhor ter rosas. Não vê como elas são belas? E a árvore, desesperada, tentava tudo o que lhe sugeriam, porém não conseguia ser como as demais e se sentia cada vez mais frustrada. Um dia, chegou ao jardim uma coruja, o mais sábio dos pássaros, e ao ver o desespero da árvore, exclamou. Não se preocupe. Seu problema não é grave. Muitos seres sobre a terra têm o mesmo problema. Vou lhe mostrar uma nova possibilidade. Não dedique sua vida para ser como os outros querem que você seja. Busque ser você mesma, conhecendo e ouvindo a sua voz interior. Ela irá dizer-lhe qual é a sua vocação, a sua missão nesta vida. E dito isso, a coruja desapareceu. E a árvore ficou pensativa. Minha voz interior? Ser eu mesma? Conhecer-me? Vocação? Missão? Perguntava a si mesma, desesperada. Quando, de repente, ela percebeu. E fechando os olhos, os ouvidos, Pôde abrir seu coração e ouvir uma voz interior dizendo, Você jamais dará maçãs, porque você não é uma macieira. Nem irá florescer a cada primavera, porque você não é uma roseira. Você é um carvalho e seu destino é crescer, ser grande e majestoso. Proporcionar abrigo para os pássaros, sombra para os viajantes, beleza para a paisagem. Essa é sua vocação. É para isso que você nasceu. Descubra como se manifestar e cumpra a sua missão. A árvore se sentiu forte e segura de si mesma e se preparou para ser tudo aquilo para o qual foi concebida. Assim, logo cresceu e passou a ser admirada e respeitada por todos. Só então, o jardim ficou completamente feliz.